Música ...icanos na região da Lituânia, Lituânia que faz parte da OTAN, um dos países que fazem parte aí da OTAN e que portanto estão sendo militarizados, estão tendo um reforço militar para conter aí essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente vê então nesse momento esses helicópteros, não sei se é assim que pode se falar, enfim, toda essa aviação sendo montada aí, esses aviões sendo montados para ir em direção à Lituânia, ou eles estão na Lituânia? A cela... Pode continuar. Esse é um destacamento de 36 helicópteros Apaches que foi feito pelos Estados Unidos, eles já estavam na Europa, são 36 helicópteros que foram destacados para os três países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e também para a Polônia, exatamente para proteger esses países, os três que fazem fronteira ali com a Bela-Russa, e a Polônia faz fronteira com a Ucrânia. Junto com esse destacamento estão oito caças F-35, que são aviões bastante avançados, esses helicópteros também são muito avançados, e mais 800 soldados americanos que foram destacados para esses três países bálticos. No discurso que fez o Joe Biden, no pronunciamento dele, disse ou ameaçou colocar nos três países bálticos a mesma quantidade de soldados russos que existem na Bela-Russa, e os colocar nos três países bálticos. Isso seria um destacamento extraordinário de forças, porque os Estados Unidos têm 200 mil militares no exterior, dos quais 56 mil no Japão, 36 mil na Alemanha. No total, na Europa, são 64 mil soldados. Então, se você imagina a Alemanha, o tamanho, a importância que tem a partir dos acordos da pós-segunda guerra mundial, tem 36 mil soldados, imagina o que seria colocar 30 mil soldados nesses pequenos três países bálticos, mostraria o que é a preocupação dos Estados Unidos e da OTAN com uma eventual intenção do presidente Putin de superestender a sua operação, depois de conquistar a Ucrânia, para os países bálticos que são membros da OTAN.